Fala, meu puto! Léo Estrona em casa, mais uma vez, direto pra você, direto aqui da mansão da Estrona, pra você, pra sua vida, pra resolver o seu problema. Essa doença que você tem, que se chama franguícea. Por que você nasceu com essa doença? Por que você nasceu assim? Pequeno, mirrado, franzino, magro ou sudo? Vem pra cá, vem pra cá. A sua pergunta a partir de hoje vai ser Como eu faço pra sair desse frango de merda que eu sou? É isso que você vai perguntar hoje pra mim e hoje eu vou te responder. Primeira pergunta vai do Total Army. Léo, tenho 14 anos. Já estou pegando um peso de adulto. Mais de 50 no supino. Você acha que devo diminuir a carga pra evitar risco de lesão ou posso continuar normal? Você tem 14 anos e está pegando 50 no supino. 50 no supino. Desculpa te informar e botar você na realidade. Não é peso de adulto ainda. 50 quilos no supino significa que se você estiver usando a barra olímpica, que são 23 quilos de barra, ou seja, você tem aí 12 quilos, caralho, é isso? Não. Caralho, não consegui fazer essa conta tão rápido. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Vamos botar a barra olímpica 20 quilos. Vamos arredondar. Que é 23, às vezes 22. Soba 30. Você está botando 15 quilos de cada lado. 15 quilos de cada lado não é peso de adulto, né, Blaise? É peso de uma menina de 14 anos. Então vamos cair na realidade. A não ser que você esteja botando 50 cada lado. Mais a barra. Ele não especificou. Mas como ele está falando, mais de 50 no supino, isso pra mim significa um total. E vou imaginar aqui que você tem 14 anos e você não contou o peso da barra, beleza? Ele não contou o peso da barra. Ele está pegando 25 cada lado. Peso de adulto começa a aquecimento com 40 cada lado. Então são 80 mais 20 da barra. Isso é o peso de adulto pra começar. A começar. Então não é peso de adulto. Então abaixa a bola. 14 aninhos, cheio de acne. Primeiro vai exprimir essa espinha. Tá ridículo. Depois a gente vai treinar. Pedro Li. Léo, qual o seu biotipo? Qual o meu biotipo, japonês? Meu biotipo é monstro, porra. Porra. Próxima vai de Júlio César. Por que não estou recebendo os seus vídeos? Por que você não ativou as notificações? Está inscrito no canal? Que é primordial. Está inscrito, né? Pra poder receber os vídeos. Primeiro tem isso. Pra você estar inscrito, tem que ter uma conta no YouTube, no Google. Você tem a conta no Google, no YouTube? Você fez o login? Você está logado? Se estiver logado, clica ali, inscrever-se. Aí pra receber a notificação, porra, saiu o vídeo novo do Léo Estrona, recebendo o teu celular, o feed lá, pá. Pum, vem de notificação. Tem que ativar o sininho. Tem um sininho aqui em cima. Ativar a notificação. Clica no sininho. Isso. Clicou? Delícia. Agora sim. Agora você vai receber os vídeos aí. Próxima pergunta é a pergunta especial que quem vai fazer é o japonês. Vem cá, japonês. Pra quem não conhece, isso aqui é Goku. O nome dele. Fala seu nome inteiro pra eles. Goku Yugi. Goku Yugi. É o nome dele. Kakaroto. Mais conhecido como Kakaroto. Um menino cenoura. Fala pra mim, cenoura. Qual a sua pergunta? Se eu fizer musculação e ficar do seu tamanho, eu tiro essa cara de mulher de mim? É bicha. Você quer perder a afeição feminina? Não perder, né? Mas quem disse que você tem afeição feminina? É mentira! Não é, cara. É que você é cabeludo. O brasileiro não tá acostumado com gente cabeluda, não. É, a pele boa, o rosto simétrico. Uma pele mais firme. Um olho porra, um olho fininho, uma pele hidratada, entendeu? Não tá acostumado. Você não tem cara de mulher, não, cara. Fica tranquilo, tá? Mas 5 e meia da manhã é melhor você tirar a camisa e fazer algumas posições másculas na balada que pode confundir mesmo quem estiver bêbado. E outra coisa. Se você ficar grandão, fortão... Faz assim com o braço. Deixa eu ver. Ó, bração. Mas se tu ficar cada vez... Quanto mais... Quanto maior você ficar, mais aparência máscula você vai ter. Vai dar pra... Né? Né, Blazer? Você pega, Blazer? Fiado! Duvido, Blazer. Vem cá. Duvido, Blazer. Vem cá. Aí você já tá me escudendo, hein? Vem cá. Bom, rapaziada, esse foi o Pergunte ao Monstro. Espero que vocês tenham gostado. Quer mandar sua pergunta? Quer mandar sua pergunta? Não esquece. Comenta nas fotos, nas redes sociais, onde você quiser. Manda direct no Instagram, no Facebook, no Twitter, na porra toda onde você quiser. Hashtag Pergunte ao Monstro. Vem ser feliz.